Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio Bateria. O vídeo hoje é de leitura rítmica. Nós vamos fazer uma combinação muito interessante. Nós vamos unir as figuras de tempo mínima, semínima, colcheia e semicolcheia em um compasso 5x4. Eu espero que vocês gostem. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários. É isso aí pessoal, um grande abraço e Deus abençoe. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal